O feriado foi de operação para a Polícia Militar Rodoviária. Uma caminhonete foi abordada e três ocupantes presos. A história começa em uma cidade do estado cearense. Olha lá, no Ceará, olha lá, Ceará. E termina com o veículo recuperado em Governador Valadares. O detalhe é que o trio tem diversos registros policiais e a Alessandra Garcia que vai falar pra gente esse caso. Olha, Alessandra, saiu lá de cima do Ceará e veio parar aqui, misericórdia. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. É, meu amigo, a história, ela é complicada. Boa tarde pra você, pra todo mundo que está conosco aqui nessa edição do Balanço Geral. Nico, então, essa apreensão, ela foi feita pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 174 da MGC 259, aqui no perímetro urbano de Governador Valadares. Três pessoas estavam no veículo, conforme as informações da polícia, e o motorista disse durante a abordagem policial que o carro estava alugado por oito dias e que ele estava vindo da cidade turística de Aquiraz, no Ceará, onde ele curtia lá, junto com essas outras pessoas que estavam no veículo, no famoso parque aquático. Entretanto, a polícia, na abordagem ali, levantou informações de que constava no sistema de alerta, aliás, no sistema da Polícia Civil do Ceará, uma alerta de furto desse veículo, né? Esse alerta foi emitido pela Polícia Civil daquele estado. A polícia descobriu ainda que esse homem teria envolvimento com o crime organizado, roubos de veículos em estados do Nordeste, e já teria sido preso, inclusive, suspeito de assalto a roubo de bancos no Ceará. Os três ocupantes, eles foram presos, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, aqui de Governador Valadares. A prisão foi feita aqui em flagrante e, né, a delegacia qualificou aí, né, essa prisão por abuso de confiança, furto qualificado pelo fato do veículo ter sido transportado de outro estado, e a polícia identificou ainda que os suspeitos pretendiam aproveitar o feriado para levar esse veículo para o estado do Rio de Janeiro. A empresa de viagem, conforme ainda essa averiguação dessas autoridades, a empresa de viagem que sublocou o automóvel a esses homens, essa empresa, ela estaria irregular também junto à Receita Federal. Então, são uma sucessão de situações, vários crimes aí, que esses homens são suspeitos, que têm essa situação bem entrelaçada aí com essa outra instituição, né, com essa empresa. Então, tudo isso está a cargo das autoridades, está sendo averiguado, e a gente continua de olho aí nessa situação. O Nico vai trazer sempre atualização aqui para o pessoal que nos acompanha. É com você. Obrigado, Alessandra, mas não adianta, né? Ah, vou pegar, vou levar no feriado, ou vou levar no feriado, que eu consigo levar lá para o Rio de Janeiro. Feriado, a polícia trabalha normal, fi. É, ainda mais com a operação ainda. Obrigado, viu, Alessandra?